O Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos de Giruá convida! Venha prestigiar a primeira exposição morfológica Terra dos Girivás. O evento fará parte da 13ª Expo Giruá, que acontecerá de 25 a 29 de maio, no Parque de Exposições em Giruá. Atenção para as datas! Dia 27 de maio, às 14h, Concentração de Machos. Dia 28 de maio, Exposição Morfológica com Admissão às 9h e a Exposição às 14h. São mais de 10 mil reais de prêmios em dinheiro. Inscrições até o dia 25 de maio. 150 reais por animal, acima de um animal, 100 reais cada. Cavalo Criolo, a paixão que virou negócio sem deixar de ser paixão!